Vagabundo veio levantar a mão pra mim Logo mostrei disposição, falou? Porque o bagulho comigo é mais embaixo Respeita as mina, caralho Olha lá, mais um fulano colocando a mão E se parar ninguém viu essa situação Você lá se fingiu ou só se fez de jão Passando pano pra comédia vacilão Se fosse sua parede, sentindo na pele Sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder sua vida ou virar outra Maria da penha que vive ou morre calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada Papo de tapa na cara, vai voltar de ré Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada Papo de tapa na cara, vai voltar de ré Vai voltar de ré, vai voltar de ré Olha lá, mais um fulano colocando a mão E se parar ninguém viu essa situação Você lá se fingiu ou só se fez de jão Passando pano pra comédia vacilão Se fosse sua parede, sentindo na pele Sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder sua vida ou virar outra Maria da penha que vive ou morre calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada Papo de tapa na cara, vai voltar de ré Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada Papo de tapa na cara, vai voltar de ré Vão voltar de ré, vai voltar de ré Alemarca no beat Só em presentes Diretamente é Restante Lawfuck Da polícia, alô? Alô, é da polícia? E se parar ninguém viu essa situação Você lá se fingiu ou só se pedijão Passando pano pra comédia vacilão Se fosse só parente sentindo na pele Sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder a sua vida ou virar a nossa maria Dá bem a que vive bom e calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode me...